E opa, o Luan tomou, sobra no Cebolinha, não tem falta nesse lance, tá tudo valendo Everton veio pro corte, ameaçou o drible e trouxe pra canhotinha, agora Everton! Gol! Fala molecada, geração gamer na parada e chega chegando pra mais um episódio com a Lusa E dessa vez agora focando 100% no campeonato brasileiro Já que no último episódio, quem não assistiu, confere lá, mano, o jogo mais histórico até o momento Provavelmente, na minha opinião, comenta aí se vocês lembram de outro jogo tão emocionante nessa série Quanto foi o jogo entre Portuguesa e Palmeiras Lembrando que esse episódio é no oferecimento do aplicativo OneFootball O melhor aplicativo de futebol do mundo que vai te deixar na cara do gol sempre Baixe ele agora totalmente de graça, tanto para Android quanto iOS É o primeiro link da descrição, dá essa moral pra nós E hoje é assim, molecada, já estamos aqui no primeiro jogo contra o Vasco da Gama Que inclusive tem um artilheiro do campeonato brasileiro, que é o Rossi, com apenas 10 gols A Lusa tem o Vitinho com 6 e o Everton Cebolinha com 5 Dá até pra gente lutar por essa artilharia melhorando, é claro E na tabela, olha só, a Lusa em décimo, o Vasco da Gama em décimo primeiro com 1 ponto a menos E não precisamos deixar escapar essa vitória, nem precisamos empatar A gente tem a obrigação de sair daqui com uma vitória Ainda mais que a gente tem a melhor defesa do campeonato com 14 E agora tem que melhorar esse ataque Já melhoramos bastante, mas agora, mano, pra cima do Vasco Com um super ataque, 4 atacantes, equipe formada, mesma titular, como sempre Alguns jogadores muito cansados, porque jogaram contra o Palmeiras Mas é isso aí, vamos pra cima nessa tempestade em São Januário Lateral já cobrado, Luan, devolveu no Cebolinha, vai pra cima da marcação Acelera no canto, trouxe pra direita, capricha na pancada, na trave Explode na trave do Fernando Miguel Doide recupera, tomou mais uma, é o maior ladrão de bolas do campeonato até aqui Rolou ela com o Pedrinho, vem trazendo no Iago, Pikachu agora, meu pai, agora, Pikachu Gol Da lei do ex-ed, Iago, Iago, Pikachu Soltou a canhota, não é o pé bom, mas é o pé que estupou As redes do ex-clube nele, o Vasco da Gama 1x0 no último lance do primeiro tempo E pra esse segundo tempo, vamos ter que tirar o Pedrinho Colocar o Berril e vamos sacar também o Paolo Guerreiro E colocar o Roger Guedes Duas alterações aí, mais por cansaço E vamos que vamos nesse segundo tempo Manter o pique, que a gente vai sair com a vitória Bola no Dude, já passou o Berril Encosta com ele, é o Luan Recebe o passe, segura, cadencia Espera a passagem do colombiano Recebeu na frente, vai invadir essa área Vai tocar, escapou da falta Mano, teve um toque de mão dentro da área ali do jogador Do Thiago E fim de papo Vitória por 1x0 em São Januário Pra gente seguir mais 3 pontos somando E em busca desse G6 E o Caio acaba de atingir Rover de 75 nos treinamentos Bom demais E com essa vitória, a Lusa já chega na vaga Pra Sul-Americana Oitava colocação com 32 pontos Afundou o Vasco mais abaixo aí Pra 12º, o líder é o Santos com 44 São Paulo tem 41 Corinthians em terceiro com 38 E na artilharia, como eu mostrei e falei pra vocês O Rossi do Vasco tem 10 E o melhor aí da portuguesa É o Vitinho reserva com 6 Mas o Cebolinha também tem 5 no embalo Os dois aí da ponta esquerda do nosso time E todo mundo aí praticamente 100% fisicamente Porque tivemos uma semana inteira pra treinar Já que não estamos mais na Copa do Brasil Autoriza o árbitro Bola rolando E pra cima deles Lusa Meu Deus, olha só rapaziada Tem um bug aqui Tem um bug no estádio Vamos ter que ver se mudando aí A câmera dá uma melhorada Mas olha só mano Sem condições de jogar O estádio aqui é o do Canindé Mas não entendi Por que que tá com esse bug Molecado, eu tentei jogar essa partida Do Corinthians Mas deu um bug danado no Cássio Porque eu esqueci de atualizar uma parada Que o editor lá tinha me dito E quando vai jogar com ele Mano, aparece um reflexo na tela Você não consegue ver direito a bola Então vamos ter que simular aqui E torcer pra Lusa vencer Bora lá mano Vai começar o jogo Vamos ter que pular Depois eu vou atualizar essa parada E por isso que vamos perder Já que o Cássio tá em campo 12 minutos 15, 18, 20 25 da primeira etapa 0x0 35 Mano, não vai ter gol nessa bagaça Vai acabando o fim do primeiro tempo Já estamos no segundo 56, 58 60, 65 Vai terminar gol do Pedrinho Ex-Corinthians A lei do ex mais uma vez E o Romero empata 1x1 Fim de papo Fim de papo Empate entre Português e Corinthians 1x1 E agora a nossa partida é com o Palmeiras Livre do bug O empate aí da Portuguesa Nos manteve Fez a gente cair aí pra nona posição Com 33 pontos E 12 empates O time que mais empatou nesse campeonato E vamos jogar contra o Verdão de novo Depois da eliminação da Copa do Brasil Rapaz mano Temos uma coletiva de imprensa E eu vou provocar Eu vou irritar o time do Palmeiras Porque a gente venceu aquele jogo lá no Allianz Parque Vamos dar aquela provocadinha E olha só Fragilidade mental Significa que o Palmeiras não vai vencer É o que a gente disse Deu aquela cutucada no Verdão Agora a gente tem que aguentar O jogo é lá novamente No Allianz Parque E vamos jogar de calções brancos Eles também E tudo 100% Jogadores descansados Bora pro jogo E olha só gente É o pior ataque da competição Com 19 gols Até atrás da Ponte Preta Que tem 20 Meu Deus Temos que melhorar isso Já melhoramos bastante Mas ainda precisamos de mais gols Bola rolando aqui E pra cima do Verdão Que tá irritado com a gente E vem o Palmeiras com o Dudu Cruzamento nas mãos do Gatito É hora da gente partir no contra-ataque Vamos lá com o Pedrinho Teram uma roçada nele É o Diogo Barbosa hein Já pediu desculpa ali Mas não tem desculpa É cartão amarelo Pro lateral esquerdo do Palmeiras Primeiro tempo pra ser esquecido Não teve nada de jogo Mano Um jogo horrível Pra ser esquecido Literalmente Vamos ver aí no segundo tempo Se a parada melhora Eu nem fiz alteração Porque a gente tem que encaixar Um contra-ataque Bola sobra no Ricardo Goulart Mandou pra área O Peixinho do Borra Não tem impedimento É gol mano Gol de Matheus Fernandes Eu achei que era o Borra É gol do Palmeiras Ah caramba A gente foi irritar os caras Igor Rabelo faz o corte Tá aí o passe Vem tabela Caio e Pedrinho Caio e Pedrinho Caio foi pra área O Pedrinho trouxe Invadiu agora Pedrinho Em cima da defesa Só sobra no Pikachu Tentou o passe Acabou errando tudo E é gol do Palmeiras É gol do Palmeiras Tá de sacanagem Meu Deus do céu Gol Que Zé Rafael Olha o que aconteceu O Breno deu o passe Pra ele O Gatico tentou sair de soco Mas Zé Rafael Esculpa as redes Da Portuguesa Aí Caio botou Pro Luan Vem trazendo A marcação Chegou Ele ameaça Dá o corte Toca no Lodge Vamos 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 Portuguesa Agora no cruzamento Tira a defesa E opa O Luan tomou Sobra no Cebolinha Não tem falta Nesse lance Tá tudo valendo Everton Vem pro corte Ameaçou o drible Trouxe Pra canhotinha Agora Everton Gol Da Portuguesa Estamos vivos No jogo 79 minutos Everton Linda jogada 2x1 Cara Vamos que vamos Vamos que vamos Luzar E vem Zé Rafael De longe A bola Passa Aperta O gatito Pulou Pra acompanhar Porque chegar Ele não chegava E vai acabando O jogo Vitor Luiz Vem trazendo Ela pra linha De fundo Corte Do Breno Afasta 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 pra frente 79 Ele é atacante Ele é atacante E realmente Molecada Não deu Pro Pikachu Desse jogo Ele tá fora A gente vai Com o Guga Arena da Baixada Linda Não tenho o que Falar dessa arena Esse estádio É perfeito Mas vamos tentar Vai do de nela Levantamento Fechado O goleiro Sai de soco Igor Rabelo Na sobra Mandou pro gol Na trave Na trave Igor Rabelo E toca No goleiro Sai em escanteio Se liga Só no chute Meu amigo Voltaram o lance Não mostraram o replay Vai na cobrança Aqui É o Pedrinho Toca Na boa Com o Caio Vamos levantar De três dedos Pro goleiro É bola Pro Nicão Já passou Batida Ali a marcação Batido Gol Spalma Gatito Escanteio Pro Atlético Na cobrança Matheus Rosseto Todo mundo Ali na bagunça Gatito Fica com ela E vamos Vamos aparecer Gente Ninguém aparece Pra sair no contra-ataque Veloz Caio domina Já espera o Guga Vai tocar Errou Passe Sem alteração A gente já tá indo Pro segundo tempo Não trocamos ninguém Nenhum dos episódios Nenhum dos jogos De hoje Bola virada Aí pro Caio Passou já o Pedrinho Linda bola Vai pra cima Pedrinho Tem o Caio chegando Agora Agora Gol Da Portuguesa É de Caio O moleque começou a jogada Deu no Pedrinho E o Pedrinho não foi por mim A chute de canhota Caio Camisa 7 1 A 0 Portuguesa E vamos aproveitar Depois desse gol E dar mais uma turbinada No nosso elenco Vamos tirar o Pedrinho Pra colocar o Vitinho Vamos testar o Vitinho Na direita Pra ver como ele joga O Dodi já tem amarelo Não é bom abusar Vamos colocar o Nonato Um jogador mais ofensivo Com qualidade Pra gente Pra gente não recuar O time não vai recuar A gente vai continuar atacando Ou tentando Pelo menos Já viu a passagem do Everton Marcação do Jonathan Ele dá o drible Ele passa fácil Ele vem trazendo O Everton Invade a área Limpa jogada Rolou Pro Caio De novo Passa muito 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 Perto Caio Demais Esse moleque Tem um futuro Exuberante Aí o Tapa Na frente Igor Rabelo Corta E sobra Nonato Sobra a falta Pede Pelo menos O juiz não dá Outro Chuveirinho Teve desvio O Gatito Fica com ela Aí aciona O Cebolinha Dá o Tapa Lá na frente Do jeito que deu Nonato ganha Vitinho com ela Vitinho com ela Nonato passou Meu pai sagrado O que que ele quis fazer E a bola pro Vitinho Correu O Caio já foi A gente não quis tocar Vamos acelerar Aqui na ponta Vitinho Dá o break Ganha Perde Meu pai sagrado Vitinho Tá uma mãe Pro Atlético Já entregou ali Marco Rubem Vem acelerando Dois de acréscimo Vamos tirar Não deixa chegar Léo Cittadini Epa Meu pai Meu Deus Léo Cittadini Cruzou Ai meu Eu achei que foi gol Isso me mata Do coração Isso me mata Do coração O chute Foi completamente Torto Mas a bola Voltou Eu achei que era gol Sinceramente Vem embora Saindo aí com o Guga Vamos tocar Pro Vitinho Fim de papo Fim de papo Vitória Vitória muito Importante Pra portuguesa Uma vitória Pra nunca ser esquecida Batemos o Atlético Aqui na Arena Da Baixada E o time Segue confiante Segue lutando Com muita raça E vamos em busca Desse G6 Até o próximo episódio Porque geração gamer Esse canal É feito de emoção Emoção de verdade Tamo junto Molecada Emoção de verdade